Bom dia malta, bem-vindos a mais um vlog. Hoje vai ser um dia assim meio corrido, mas achei que estava na altura de gravar vlog. Já não gravo há algum tempo, estas últimas semanas têm sido assim o completo caos e eu não tenho mesmo tido tempo para gravar e depois para editar, então tive que me dedicar a outro tipo de coisas. Mas esta semana eu queria pelo menos colocar um vídeo e eu sei que vocês já têm saudades que eu recebo as vossas mensagens. Então vamos ter vlog. Eu sinto que escolho sempre os dias mais estranhos para gravar, ou são dias em que não tenho literalmente nada a acontecer e sinto que vai ficar uma seca, ou então escolho aqueles dias em que tenho demasiada coisa a acontecer e nem sei bem para que lado me hei de virar, mas só gostas de um bom desafio. Bom, então é só louca. Os planos para hoje são, agora de manhã tenho uma reunião, fingers crossed, foi uma reunião importante, então fingers crossed, não posso falar muito, mas fingers crossed. A Tiffany, assim, pior que as crianças mesmo, agora lembrou-se, lembrou-se, quer dizer, coitadinha, não tem culpa nenhuma, mas ela estava a coçar-se e basicamente deve ter dado um mau jeito à pata, então está assim meia manca. Entretanto, já falámos com a veterinária, ela está a fazer uma medicação para ver se melhora, porque pelo que me explicaram este tipo de coisas nos cães, tendem a desaparecer sozinhas, ela está só a ser medicada mais para não ter tanto desconforto, portanto vai fazer esta medicação acho que 3 dias, se eu vir que ela vai melhorando, faço os 3 dias, se eu vir que não surte efeito, convém ir ao veterinário mesmo, fazer raio-x e assim, mas o que me aconselharam foi primeiro experimentar fazer isto e não haver necessidade de estar a submeter o cão, tipo a análise de sangue e raio-x e assim, é melhor deixar passar assim uns dias primeiro. Eu acho que ela reagiu bem, porque ela ontem não andava quase praticamente e hoje ela já sai do sofá, já anda, não é com a destreza normal, mas já faz algumas coisas, portanto também estou confiante de que vá melhorando agora ao longo dos dias, de qualquer forma convém ela ficar vigiada, portanto nós vamos sair e vamos deixar a Tiffany com a mãe do Miguel, porque ela fica acompanhada e nós também ficamos mais tranquilos. Ela neste momento está assim, muito tristinha, porque ela ainda deve ter algum desconforto, mas pelo menos hoje está muito melhor do que ontem. Ontem foi um filme ao final do dia para passeá-la, porque ela simplesmente não queria andar. E é este o ponto de situação, nós vamos ter que sair agora. Eu não sei porque é que fiz isto, porque isto está parado, mas eu sei que temos que sair agora, é para isto fazer muito bom, mas eu sei que temos que sair agora, é agora, não é? É, não é? É agora. Por isso vou sair para a minha reunião e já voltamos a falar. Acabei agora de chegar à casa da minha reunião e correu muito bem, acho que correu muito bem. Estou muito contente, até porque, pronto, eu não queria adiantar muito, adiantando-se, adiantar muito. É uma marca com a qual eu queria muito trabalhar e que admiro imenso, então, pronto, a reunião correu muito bem. E, pronto, agora estamos em casa, estamos aqui um pouco em contra-relógio, temos que ir rapidamente para o escritório. E vamos almoçar, coisas que temos feitas. Até estava a ver se consegui almoçar com uma amiga, mas, entretanto, sugiramos aqui algumas coisas. E vou até mesmo comer aqui rapidinho e seguir para o escritório. E é isso, já vos mostro o meu almoço, que não é nada glamouroso, são coisas que nós já temos feitas. É tipo aquele meal prep que se faz no início da semana ou ao domingo para dar para a semana toda. Está aqui o meu almoço, nada glamouroso. Isto aqui debaixo desta fatia de queijo é um bife, um bife nada, é um hambúrguer de frango. Aqui uma saladinha assim toda picada, com cebola roxa e pepino e um bocadinho de arroz com brócolos. E é isto, não é um almoço nada glamouroso, mas saudável, equilibrado, é o que eu preciso para hoje. É isso. Então, pronto, malta, vou agora almoçar e vou sair para o escritório que estou muito, muito atrasada hoje. Tchau. 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 Já se passaram algumas horas desde que vim aqui para o escritório, entretanto já tratei de encomendas, também já despachei algumas coisas que precisava despachar e também já vieram a levantar algumas encomendas de pick-up. E eu agora vou... Não quero ficar sem bateria. Como é que é possível? Esta câmera acaba com minha sanidade mental. Vou mostrar a dizer, entretanto, não ficar sem bateria. Agora o que eu tenho para fazer é terminar um documento que vou apresentar na reunião que vou ter amanhã, que é uma reunião da Love & Make, de uma futura coleção. E, normalmente, o que eu faço é levar alguns desenhos e levar também um documento com as cores, as quantidades, mais ou menos, que é para também ser mais fácil depois do outro lado para darem seguimento. E, então, é isso que eu vou fazer agora. Não sei se isto é muito interessante. Acaba por ser trabalho mais de escritório e coisas que não se veem assim tão bem, porque, quando uma coleção é lançada, vocês veem o produto final. Às vezes, não se percebe muito bem o que está feito e as coleções são pensadas com muita antecedência. Muita antecedência, malta. Eu acho que, às vezes, as pessoas não têm bem a noção disso. Acham que é, tipo, sei lá, de uma semana para a outra ou de um mês para o outro. E não. Estamos a falar de antecedências de quase um ano, muitas vezes. Então, pronto. Como é assim muito tempo de antecedência, realmente, para mim é um bocadinho agridoce, porque estou a trabalhar numa coisa que só vou ver, efetivamente, o fruto daqui a muitos meses. Mas faz parte. São coisas que também têm que se fazer. Eu, por isso, vou tratar disso agora, acho que trabalho mais de computador. E eu tenho que fazer isso aqui no escritório porque só espero que venham a recolher as encomendas. Existe uma janela horária em que podem vir a recolher e nunca é à mesma hora. Então, eu tenho que ficar até virem a recolher. Às vezes, vêm a recolher cedo. Outras vezes, vêm mais tarde. Eu tenho que estar preparada para ter trabalho para fazer aqui durante várias horas. caso venham mesmo já ao final da tarde. Então, pronto, malta. É isso que eu vou fazer agora. Hoje viemos, assim, mais para o norte. Foi dia de visitar os nossos fornecedores e também de ir buscar alguns tecidos para a coleção de casa. Tenho estado um pouco mais parada porque, assim, não conseguimos chegar a todo o lado da forma que queríamos. Mas, queremos fazer o restock de algumas peças que nos têm pedido e que já estão esgotadas há algum tempo. Então, fomos tratar disso. E este restock até nem aconteceu mais cedo porque os tecidos, aquela referência específica que eu gosto e que acho que tem uma qualidade incrível, essa referência esteve esgotada durante muito tempo. Eu até estava com receio que fossem descontinuar porque durante meses não aparecia. e, finalmente, voltou a estar nesse topo. Fiquei muito contente. Então, fui buscar... Oi, senhor! Ah! Amigo! Caramba! Tipo... Esse senhor caminhão mandou-se, tipo, à nossa faixa, enfim. Entretanto, acabámos por nos despachar um bocadinho mais cedo do que estávamos a contar porque também viemos com alguma antecedência e, então, vamos passar o resto da tarde no Porto. Estou, tipo, faminta. Tenho mesmo que lanchar antes de jantar. Mas nós também vamos jantar a um sítio muito giro. Então, também não quero comer muito porque depois posso ficar sem fome. Quer dizer, nunca fico sem fome. Vamos lancharmos, passear pelo Porto e vai ser esse o plano para o resto de dias. Bom dia, malta! Estamos no dia seguinte. Eu estou à espera do Miguel que ele teve que fazer umas coisas agora de manhã e tive que sair. Entretanto, ele vai-me apanhar aqui porque nós vamos à obra. Eu quero ir ver lá umas coisas e também aproveito e dou-vos, assim, um pequeno update de como é que está porque vocês têm-me perguntado bastante e eu não tenho praticamente dito nada porque nós só, na semana passada, é que realmente tomámos aquelas decisões que precisávamos para avançar para a próxima fase. Portanto, eu sei que já foram fazendo algumas coisinhas mas nada assim muito relevante. De qualquer forma, eu quero dar uma apodidade até porque eu quero documentar tudo que é para um dia olhar para isto e ver, assim, todo o processo. Entretanto, Miguel, está a me ligar. Vou descer. Vamos lá à obra. Sim? Acabei de estragar mais um bocadinho os meus sapatinhos. Então, isto basicamente está assim. Já tenho aqui alguns materiais. Aqui na zona da garagem também. Isto são andames, não são bem materiais. Mas pronto, me interessa. E acho que assim, das maiores mudanças foi ali aquela zona que já tem tipo o buraco perfeito para continuarem a construir o muro. E pronto, por agora estamos assim. Aqui é alguém. Acho que está aqui alguém. Miguel? 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 Estou, que susto, pá. Agora sofri. Mas pronto, é assim que está neste momento e agora estou ansiosa por começarem a colocar tipo as placas de gesso nas paredes para ver isto assim mais claro porque agora com o julho está um bocado escuro. Mas pronto. Vai ficar muito lindo. Estamos no outro dia. Esqueci-me de despedir de vocês e agora que tinha estado a editar é que reparei que deixei-vos um pouco no vácuo. Então, venho-me despedir. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Digam-me aqui nos comentários que tipo de vídeos é que vocês mais gostam. Eu tenho ideia que são os vlogs mas pronto, estou a organizar os conteúdos dos próximos meses e quero mesmo saber aquilo que vocês mais gostam e qual o estilo de vlogs que vocês preferem. Eu gosto mais de gravar este tipo de vídeos assim em que eu pego na câmera e falo muito mas volta e meia também sinto falta de gravar aqueles conteúdos um bocadinho mais elaborados com mais edição então pronto, tenho mixed feelings assim para vlogs diários vlogs mais recorrentes eu sei que não tem sido o que tem acontecido mas para vlogs assim mais recorrentes o que faz mais sentido são este tipo de vlogs em que eu pego na câmera falo e partilho as coisas sem grande filtro mas não sei eu também gosto muito de outro tipo de conteúdos mais pensados, mais elaborados e pronto, não sei digam-me aqui o que vocês preferem e pronto, malta tenho aqui já tenho não meu homem preparou isto tudo temos almoço de domingo então pronto já estive aqui a adiantar as coisas enquanto estive de manhã de volta dos meus trabalhos e agora vou terminar este vlog para poder terminar também a edição e metê-lo online para vocês por isso espero muito que vocês tenham gostado um grande beijinho a todos tchau 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 tchau